Os animais de estimação estão presentes em mais de 47 milhões de lares no Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados apontaram que 46,1% das casas habitadas tinham pelo menos um cachorro. Os gatos faziam parte de 19,3% dos lares brasileiros até 2019. Hoje, este número pode ser ainda maior. Agora, os animais, digamos que diferentes dos tradicionais, têm saído do quintal, das fazendas e até das matas e tomado não só as casas, mas também o coração dos humanos. Os famosos puxaram a fila de pet exótico. A apresentadora Lívia Andrade tem uma coruja e um bode para chamar de seus. A musa Poppy Milo Cyrus era dona da porquinha Pig Pig, que estampou várias fotos. e era amada pelos fãs. O ator Arnold Schwarzenegger tem um pônei que o faz companhia até no escritório. A lista é grande, mas os anônimos também não ficam atrás. Do portão para dentro, a variedade é grande de animais. O cachorro vem em primeiríssimo lugar, seguido pelo gato, em seguida vem os pássaros e os animais répteis. Mas o que leva uma pessoa a querer um bichinho de estimação? Claro, várias coisas, né? É a companhia, é a alegria que o animal traz. Só que a Delma surpreende. E ela tem um animal que é um animal doméstico, porém meio inusitado, né, Delma? Sim, é o Regis. É o Regis. E aqui é o quartinho dele? Isso, é a caminha dele. Ele viaja nessa casinha e dorme nela. Olha só, até a decoração, é estilizada em galinho. Garnizé é o nome dado às raças de galináceos menores que a galinha doméstica comum. Também são conhecidos como galizé, galeré, galinha da Índia, galinha anã ou galinha miniatura. Independente do nome que é dado à espécie, Delma é apaixonada pelo Regis. Tenho ele como meu filho. Então pega lá ele nas costas pra gente conhecer a casinha dele. Olha só as fraldinhas, as flamelas. É que você não escorregar. É, e quando eu viajo com ele, é trocada a roupinha de cama dele, né, Regis? Vem cá, na rua você anda desse jeito? Desse jeito, vou pra feira, supermercado, aonde deixa eu entrar, eu entro com o Regis. Ah, então tem um cara que não deixa entrar. Nunca me barraram, não. É verdade? Aí você pergunta... Eu pergunto, posso entrar com o Regis? Aí todo mundo já começa a admirar do Regis. Pode. Delma ganhou o galinho ainda pintinho. Juntos, eles têm uma rotina. E onde ela vai, o Regis vai atrás. Estamos tomando café na padaria, eu e o Regis. Aceita, Regis? Hum, gostoso, hein, mãe? Em casa, ele a acompanha em tudo, começando pelo café da manhã. Ele come de tudo. Ó, come melão, né, Regis? E a gente, geralmente, dá milho pra galinha comer. É, ele come quilera de milho. É? E o que que é indicado pra galinha, um galo comer? O milho mesmo, né? Milho mesmo, né? É, ração. Mas pode comer outras coisinhas? Disse que não. Mas você dá. Mas eu dou. Porque eu fico com dó, né? Eu vou comer, ele fica pedindo. Gosta de mamão também, né, Regis? Regis come de tudo. Come até pão, né, Regis? Vem, Carmen, conta uma história aqui. Eu fiquei sabendo também que uma vez você foi viajar de ônibus. E como é que foi isso? É, aí eu fui, né, com ele. A empresa deixou eu levar ele lá em cima. Aí, quando eu entrei, todo mundo, ah, um galo, um galo. É. Aí, quando foi de madrugada, o Regis começou a cantar. Mentira. E o motorista falou assim, ai, que bom, a gente não dorme, mas eles não vão dormir também, não. Aí, colocou uns galos cantando no celular. E esses motoristas davam risada. E o Regis cantava, que eu ouvia outro galo cantando, né? E ele cantava o tempo todo. Quando ela ameaça arrumar as malas para viajar, o Regis canta e fica cheio de expectativas. Para quem não entende esse sentimento da senhora, o que a senhora tem a dizer para essa pessoa? Eu fico triste, muito triste com as pessoas que não entendem. Muita gente fala, vamos comer o Regis. Eu não gosto. É um tipo de brincadeira, então? É umas brincadeiras de mau gosto. Quando ele vê a moto da Delma sendo ligada, ele fica desesperado, pois não quer ficar sozinho. Bora, Regis, bora, bora. Anda. E todos os dias é isso, dona Delma. Vira esse escândalo. Não quer ficar só. Entra. Olha ele. Entra. Vai, vai, vai. Vai. Olha isso, gente. É um filho para ela, né? É. Você aí de casa também tem um animalzinho de estimação diferente? Eu gosto de ficar. Chama a gente, que a gente vai aí para passear, para conhecer o seu pet. Ó, vamos, vamos. Vem aqui, vem aqui, vem aqui cano, vem aqui cano. Só não pode picar minha orelha. Não pode picar. Vamos lá. Tchau, mãe. Agora é meu. Vamos passear, Regis. E aí